Quanto vale x nesse triângulo retângulo? Porque eu tenho um ângulo reto aqui. Bom, professor, aqui a gente vai usar o teorema de Pitágoras. Simples, rápido e fácil. Onde você tem que a hipotenusa, que é o ângulo oposto, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, vai ficar 20², é igual à soma dos quadrados dos catetos, que é 4², 4x², aliás, né? 4x² mais 3x². E agora, professor, bom, 20², isso é fácil, vai dar 400. Aqui vai dar 16x² e aqui vai dar 9x². Bom, aqui vai ficar 400 é igual, somando aqui vai dar 25x², o 25 vai passar dividindo 400, né? Então vai ficar 400 dividido por 25 é igual a x². Aqui vai dar 16, 16 é igual a x². e aí eu sei que a raiz de 16, estou trabalhando só com os números positivos, é igual a x. Então quadro é igual a x, essa é a nossa resposta. Bacana, né?